Bleach Episódio 5 fica cada vez melhor Byakuya é derrotado E o Yamamoto parte pra briga Hoje nós vamos falar sobre mais um episódio Desse super anime Roda Vieta Está no ar Heróis e Mais Olá queridos heróis Sejam muito bem vindos ao canal Heróis e Mais Eu sou Tony Blake E eu sou Elvis Ventura E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop Pra você Como sempre dividimos a análise do episódio Em três partes Prólogo parte 1 O desespero parte 2 A morte e o contra-ataque Antes da gente ir pro anime De fato nós queremos dar uma indicação Pra você de um super Lançamento pra que você possa Nesse Natal dar de presente Pra você ou pra alguém Veja aí, híbrido retrô Prepare-se para uma dica nostálgica Aqui no canal Heróis e Mais Você já viu um videogame retrô? Um console que consegue emular os melhores jogos dos anos dourados dos videogames O híbrido retrô Se chama Perfete? Se chama Perfete? Um videogame que consegue ser diferente de qualquer videogame retrô que você conhece Pois seu sistema emula em hardware e não em software Como os outros aparelhos O híbrido retrô emula mais de 45 videogames diferentes e mais de 15 mil jogos diferentes Além disso, o híbrido retrô possui um sistema smart de última geração que você poderá acessar o YouTube, Netflix, Globoplay, entre outros Tudo com um ano de garantia pra você aproveitar com muito mais tranquilidade Acesse agora o link na descrição aqui do canal E a promoção é só neste mês E com o código HEROISMAISGAMER você vai ter um belo desconto Vai ganhar mais um controle e brindes exclusivos Híbrido retrô Nós aprovamos o produto É um presente fantástico Principalmente pra você que gosta de videogame Esse videogame é muito bom Um abraço pro Daniel E o link tá aqui no comentário fixado Pra você entrar em contato com o Daniel E comprar o seu híbrido retrô Não se preocupe que ele vai fazer um preço especial pra você Fala que veio do HEROISMAIS Tá bom? Fala que veio da gente aqui Que com certeza tem um preço bacana pra você Vamos lá Elvis Porque o prólogo começa o episódio Com o aviso pra todos da Soul Society Que Itigo está vindo E sua bancai não pode ser roubada pelo inimigo A tensão que esse início causa é incrível E nós ficamos cada vez mais ansiosos Pois sabemos que Itigo está preso E não deve chegar na Soul Society assim tão fácil Cara, e você que assistiu o episódio 4 E que viu o review aqui Viu que a gente gostou muito do final E da tensão que o final causou O Itigo ficou preso lá, né? E o cara que a gente pensava que estava morto O que que aconteceu? Ele lançou uma magia lá e prendeu o Itigo E agora? O que que acontece? Um destaque pra reação de vários personagens O foco aqui no grande Kenpachi E a sua bancai Que ainda não vimos, né? A bancai mais esperada do anime Com essa notícia do Itigo vindo ajudar a Soul Society Fica um clima de esperança Só que Akon percebe que tem algo errado A Rei Atsu de Itigo desapareceu E ele não atende o comunicador Quando Akon toma atitudes para tentar resolver o problema com Itigo De repente, eles são atacados por Jidabon No seu olhar, já percebemos que ele está sendo controlado E de longe, vemos um olho esquisito E uma risada macabra de alguém Que com certeza é um Quincy Que está controlando o Jidabon No Ruecomundo Itigo tenta, sem sucesso, sair da jaula E de repente, toca o comunicador E ele escuta tudo o que está acontecendo na Soul Society O clima fica ainda mais sufocante Pois nosso protagonista não tem como ajudar seus aliados Agora, não temos o Itigo Chegando na Soul Society nesse episódio A gente já vai avisando para você Outro momento que mostra o Itigo É ele tentando sair ali sem sucesso Daquela jaula Infelizmente, ele não chega nesse episódio Mas quando ele chegar, o bicho vai pegar Vamos para a parte 1 O desespero No Ruecomundo Opie realmente está obstinado Em não deixar Itigo ir para a Soul Society E além disso, vai exterminar todos os seus aliados Que estão enfraquecidos O Urahara também está inutilizado Não consegue atacar de jeito nenhum Contudo, de súbito Opie é partido ao meio E não vemos quem fez isso Só mostra então Uma espada na frente do Urahara Quem será? Então, resumindo mais uma vez Como a gente falou com vocês aqui A gente só vai voltar no Ruecomundo Para ver o Itigo tentando se livrar de lá O resto não tem mais Não vamos saber nesse episódio Quem é o dono daquela espada Isso, e provavelmente a gente não vai saber nunca, né? Pois é Porque no mangá também fica meio assim, né? Mas vamos ver, vamos ver Na Soul Society Temos a batalha incrível de Byakuya E o Sternritter F E aqui, damos os nossos parabéns para a animação Está muito bonita e digna de aplausos A batalha é mais psicológica E por isso mesmo, necessitava de uma arte desse nível O Sternritter F Tem uma capacidade incrível De, ao ferir seu oponente Ele aumenta o nível de medo que ele sente E esse poder contra o Capitão Byakuya Foi sensacional Pois o Capitão tem aquela expressão Calma e destemida Tão adorada por muitos É, eu sabia que essa animação ia evoluir A gente deu uma reclamada em alguns quadros, né? Em algumas situações, em algumas cenas E a galera não gostou muito Porque a gente reclamou da animação Cara, a gente tem que ser honesto A gente tem que falar o que a gente acha, né? É, cara, e outra coisa A gente não está aqui pelo hype, tá, galera? A gente está aqui porque a gente gosta A gente gosta de Bleach, pô A gente gosta de Bleach E a gente vai falar o que a gente pensa E se a gente critica É justamente para fazer com que a obra melhore Exatamente E às vezes você aí Que está assistindo o nosso review Até, poxa, eu concordo com eles nesse ponto Não concordo com eles nesse outro E a gente continua falando sobre essa obra Incrível A animação, principalmente nesse quinto episódio Está muito boa mesmo O Capitão consegue passar por cima Da habilidade do Sternritter E consegue enfrentá-lo Por cima de todo o seu medo Mesmo o Renji tentando ajudar Byakuya Ele fala que Renji Precisa aprender sobre o inimigo Para depois derrotá-lo Ao se mostrar muito resiliente na batalha Byakuya, infelizmente Percebe que não poderá vencer Pois o Sternritter tem a sua Bankai Vemos Rukia sentindo que seu irmão Está em perigo E vai ao seu encontro Contudo, sua oponente não permite Que ela deixe o local da batalha Aqui nesse episódio Assim como anterior Novas batalhas são apresentadas Mas só algumas são desenvolvidas Renji finalmente entra na batalha O F tem a Bankai de Byakuya E além de repelir o Renji Dá um golpe fulminante no Capitão E Renji é jogado longe Pelo outro Quincy Aquele com roupa de lutador de luta livre Que reapareceu neste momento Então, Byakuya derrotado E com sua espada quebrada Vê seu subordinado ferido Vê sua irmã Também ferida de morte E pede desculpas Será que o Capitão está morto? Cara, vê esse Capitão desse jeito, né Elvis? É, é complicado É ruim, cara Cara, esse é o Capitão que eu mais gosto, velho Eu gosto muito dele E bicho, ele levou uma surra aqui Mas também Os caras roubam a Bankai deles Não dá pra lutar, cara Não dá Não dá pra lutar, né? Vamos lá para a parte 2 Que é a morte e o contra-ataque Começamos essa parte com o grande Kempachi Mostrando porque é um dos melhores personagens dessa obra Ele enfrenta 3 Stan Heater 3 E confronta o B E o Rei e o Habak Dizendo Vemos rapidamente como Kempachi Enfrentou os 3 Quincy E depois Kempachi ataca o Rei Que defende seu ataque de espada Apenas com o antebraço Uma onda de impacto enorme Acontece por conta do choque das duas forças Então Vemos o Sterritter O Quase matando o Tenente Hisashi E descobrimos Que foi esse Quincy Que matou e roubou a Bankai De Sasakibi O Yamamoto Aparece para lutar contra ele Cara, esse velho É show de bola Show de bola Yamamoto É o cara Bigodaço Que simplesmente Faz jus ao seu bigode Não é, cara Não E o bicho é muito Muito forte Velho E, cara Foi esse Quincy Que matou Lá, lembra no primeiro episódio? Sim, sim Que matou o Sasakibi É, o subordinado dele, né? O Yamamoto Ele é o capitão De todos os capitães É E o Sasakibi Seria o tenente De todos os tenentes Uma coisa assim O Stan Ritter Usa a Bankai E percebemos que o Yamamoto Leva sem hesitar Todo o poder Direto no seu corpo Nesse momento Temos um flashback Onde vemos a relação de Yamamoto Com seu subordinado Vemos o antigo apelido Do alto capitão Das treze divisões E como seu subordinado Que era devoto a ele Cresceu em poder Adquirindo a Bankai No passado Yamamoto também Se deixou acertar Pela energia Assim como no presente E por conta da cicatriz Que Kyojiro Fez na sua testa Ele assumiu o nome De Kenryousai E voltamos agora Para o tempo de hoje Porque o Yamamoto Mostra porque É um grande líder Das treze divisões Kyojiro Depois dessa fala Ele com apenas um golpe Incinera o Stern Então ele fala para Hisashi Não se preocupar Que ele matará Todos os invasores E sai voando Em uma das cenas Mais incríveis Até agora Esse Yamamoto é foda É fera demais Caramba É fera demais Cara que cena linda E a imponência Ele diz que vai matar Todo mundo Eu vou Não se preocupe Eu vou matar Todos os invasores E que E que espada Vamos ver a Bankai Desse velho Isso aí É só a Shikai É só o primeiro nível Da espada dele Incinerou o cara Com um golpe Velho Quando todos os capitães Sentem que Yamamoto Está na batalha Todos eles se renovam E finalizamos Com o capitão Kyoraku Voltando para a sua batalha E aí Temos o final do episódio É meus queridos heróis Esse realmente Foi o episódio Mais Como é que eu posso dizer Empolgante Elvis Que Poxa O quarto já foi bom Já deixou uma atenção Legal para esse Esse foi muito mais empolgante Porque mostrou Que nós temos chance De vencer Essa batalha Isso cara E assim Todos os episódios Não tem muito respiro Estamos numa continuidade E isso é muito legal Cada episódio Mostra coisas a mais Por exemplo Nesse novo episódio A gente já viu O inimigo da Rukia A gente viu O Kenpati Que a gente não tinha visto No episódio passado E O Yamamoto Desce para o play Né velho Sugerimos você Encontrar esse episódio E assistir o mais rápido possível Isso E olha aqui ó Mangá Vai para o mangá Nada vai substituir O mangá A obra original Gente A animação Tá boa Tá boa sim As críticas que a gente fez Foram pontuais Mas nada vai substituir A arte Incrível Incrível Do Taito Kubo Nada cara É incrível Aqui nos primeiros volumes Já é muito boa Mas nesse arco final Ele chegou No nível Impressionante Então Vão lá para o mangá original A Panini Tá relançando Na versão remix Que são 3 volumes em 1 Muito boa Encardenamento A qualidade das folhas Tá muito boa mesmo Um abraço do Tony E um abraço do Elvis A gente se encontra no próximo vídeo E não esquece você também é um herói E você também é uma heroína Tchau 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 Pois o Stern Richter Stern Richter Pois o Stern Richter Stern Stern Richter Pois o Stern Richter Tem sua bancai